Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao What's in the Box. Na aventura de hoje nós vamos conhecer a mamãe da Diva. Então vamos lá, vai ser uma mini aventura e espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, dê um joinha para a gente e se inscreva no nosso canal. Vamos começar. A Diva e a Skye estavam brincando junto com os outros filhotes da Patrulha Canina. Skye, Skye, eu sempre quis voar no seu helicóptero. Você pode me levar para dar uma voltinha? Claro que posso. Meninas, vocês vão ter que subir no elevador. Eu posso apertar o botão do elevador? Eu posso? Pode. Estão preparadas? Estamos. E aí o Marshall veio e apertou o botão e o elevador subiu. Obrigada Marshall, chegamos. E elas saltaram do elevador direto no helicóptero da Skye. Vem Diva, vem Diva. Pode pular aqui no meu helicóptero. Obrigada Skye. E a Diva também pulou no helicóptero. Olha aqui. Marshall, você pode descer o elevador? Claro que posso. Ele apertou de novo o botão. E aí o elevador desceu. Obrigada. Obrigada. Por nada. E aí o Marshall veio aqui para conversar com o Zuma e com o Ryder. Enquanto isso, a Diva e a Skye falaram. Vamos levantar voo. Todo mundo preparado, não é? Vamos lá. A hélice do helicóptero foi rodando, rodando, rodando. Nossa, que emoção Skye. Eu sabia que você ia gostar, Diva. E lá vão elas sobrevoando por cima do patrulheiro canino. Nossa, isso é muito legal. Dá para ver todos os filhotes aqui de cima. Oi, Everest. Oi, meninas. Tudo bem? Eu estou aprendendo a pilotar a máquina do Rubble. Esse trator daqui é muito legal. Dá para ver daqui de cima. Muito legal. Oi, Zuma. Oi, Marshall. Oi, Ryder. Gente, o que a Preciosa está fazendo ali? Eu estou ensinando a Preciosa alguns truques. Vocês vão ver brevemente aqui em algum dos nossos vídeos. E eu estou aprendendo tudo. Miau. Nossa, que legal, Preciosa. Você é muito inteligente. Obrigada. E quem está aqui atrás? Ah, é o Chase e o Rocky. Chase, Rocky, tudo bem? Meninas, vocês estão sobrevoando por cima do patrulheiro canino? Sim, a Skye me levou para passear. Que legal. Vamos aterrissar, Diva. Preparada? Sim. E elas aterrissaram. Uau, foi muito legal. Foi muito legal. Eu adorei também. E fico feliz que você tenha gostado de passear no meu helicóptero. De repente, o Ryder chegou e falou. Filhotes, eu acabei de receber um telefonema. A mamãe da Diva ligou. Ela falou que vai passar aqui daqui a pouco para buscar a Diva. Porque ela veio brincar aqui com a gente hoje, mas já está na hora dela ir embora. Eu nunca vi a mamãe da Diva, nem eu. Nem eu. Vocês vão gostar. Ela é muito legal. E de repente, olha quem chegou. Oi, pessoal, tudo bem? Esse daqui que é o patrulheiro canino, eu estou em busca da Diva. Você deve ser o Ryder. Sim, eu sou o Ryder. Ouvi muito falar de você. A Diva fala de você e dos seus filhotes o tempo inteiro. Ah, obrigada. Onde está a Diva? Ela falou que ia estar aqui brincando com os filhotes. Ela está brincando com a Sky. Eu estou aqui, mamãe. Eu estou aqui, mamãe. Oi, Diva. Vem cá. Desce. Já está na hora da gente vir. Agradeço os seus amiguinhos e vamos para casa. Ok, eu vou. Você se divertiu? Me diverti muito. Muito obrigada, filhotes, por estarem aqui com a Diva, brincando com ela. Sem erros. Vocês podem vir aqui brincar com a gente? Sempre. Marshall, Rocky, Chase, alguém me ajude. Eu não sei mexer nesse elevador. Eu ajudo. E aí o Rocky pulou do caminhão do Chase e falou. É só você mexer nessa alavanca bem aqui. E o elevador vai subir. Podem entrar no elevador. Obrigada. Veio a Sky. Me espera. Eu vou descer também. Eu quero conhecer a mamãe da Diva. E eu também. E aí elas desceram. Que gatinho mais bonitinho. Qual é o nome? O nome dela é preciosa. Nossa preciosa. Como você é fofinha. Então tá bem. Mamãe. Diva. Que saudade que eu tava de você. Mas eu sei que você estava aqui brincando. Eu brinquei muito com os filhotes da Patrulha Canina. Eu posso convidá-los pra minha casa um dia? Claro que pode. E eu posso voltar pra brincar? Claro que pode. Então tá bem mamãe. Obrigada. Então fala tchau pros seus amiguinhos. E a gente volta aqui um outro dia. Ok. Tchau amiguinhos. Tchau Diva. Tchau. Mas você não me apresentou pra sua mamãe. Oh. Me desculpe. Eu esqueci de apresentar a minha mamãe. Ah. O nome da minha mamãe é Carly. Meu nome é Carly. E mamãe, eu vou te apresentar. Essa é a Everest. Esse é o Marshall. Zuma. O Ryder. Eu já conheci o Ryder. A gente vai pra escola juntos. É mesmo Carly. Essa aqui é a Sky. Rubble. Rocky. E o Chase. Olá filhotes. Prazer em conhecer. Prazer é tudo meu. Então tá bem. Então até a próxima turminha. Agora vocês tem que fazer dever de casa. A Diva e eu vamos pra casa. Vamos Diva? Vamos. Tchau turminha. E aí. Assim eles foram embora. E os filhotes finalmente. Conheceram a mamãe da Diva. Então tá bem gente. O vídeo de hoje foi bem curtinho. Espero que tenham gostado. Dá um joinha pra gente. O vídeo de amanhã vai ser mais longo. Mas eu sei que já tá tarde. Então eu vou parando por aqui. Muito obrigada. Por assistirem. What's in the box. Até amanhã pessoal. Tchau. Tchau, tchau.